E aí galera, sou eu, Ricardo, da Agência Rotas do Mundo. Galera, hoje nós estamos refrescando aqui, porque assim, nossa senhora, foi tão calor, um calor meio doido mesmo. Olha o céuzão. Nós estamos aqui hoje na Cachoeira da Grinalda, mais uma vez para mostrar para vocês, tá? Nós estamos aqui mais para cima um pouquinho, porque tem um monte de pocinho. Aí nós ficamos aqui mais para cima, ficamos nesse pocinho aqui. Ó, ficou só para nós esse aqui. Certo? Nós estamos aqui refrescando. Certo, galera? E choveu muito, né, esses últimos dias, então a água está com, está vindo lá de cima, está vindo muita água, está com um pouquinho de espuma aí. Isso aí é a própria serra mesmo, a própria chuva. Não é sujeira não, viu? Isso aí é, você pode até beber essa água aí, mas nada é coelho aberto aí, não tem esse negócio não. Porque a água limpinha dá mina. Ó, quando chove fica assim. Certo, galera? Então, ó, água transparente, coisa linda mesmo. Tá bom, galera? Então, a Agência Rotas do Mundo vai mostrando para vocês aí. Essa aqui é a Cachoeira da Grinalda. Ela fica dentro da pousada Mirante. Certo? Que é propriedade da pousada Mirante, que é parceiro nosso. Da Agência Rotas do Mundo. Então, quando vocês quiserem vir aqui, dá uma ligada lá para nós, a Agência Rotas do Mundo. 3, 5, 2, 4, 10, 21, 35, né, o trem lá, o DDD. 3, 5, 3, 5, 2, 4, 10, 21. Se quiser mandar no Zap também, nós estamos aí. Zap é 35, né, 9, 9, 8, 6, 8, 32, 20. Manda o Zap, nós troca uma ideia e orienta vocês aí. Certo, galera? Então, aqui é natureza maravilhosa, ó. Aqui, ó. Aqui é coisa linda mesmo. Vamos aqui para refrescar. Lá embaixo tem um pocinho muito bom, grande, dá para pular até das pedras. Agora nós ficamos hoje aqui mais para cima, porque hoje nós queremos mais sossego um pouquinho, mas é para refrescar mesmo. Tá certo, galera? Então, valeu. Obrigado. Continue seguindo a gente aí. No YouTube, Facebook, Instagram, se estranha aí. Nós vamos estar lá mostrando para vocês. Tá certo? Obrigado, galera.